Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Garganel, o fichiceiro perverso. Ele era muito mau. Eu odeio Smurfs! Odeio vocês! Eu vou criar todos vocês, nem que seja a última coisa que eu farei. Só que eu sou! Eu pego vocês! Algum dia eu encontro a vida de vocês e vocês vão querer viver. A floresta ainda existe. E se prestarem atenção, vocês ouvirão os britos do Garganel. Eu pego você! Se vocês forem bons anos, conseguirão dar uma olhadinha nos Smurfs. A floresta ainda existe. A floresta ainda existe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.